Mal saiu o resultado do segundo turno das eleições 2014 e os militantes e simpatizantes já foram para a rua comemorar a reeleição da presidente Dilma Rousseff. O grupo se encontrou na Praça Pedro Sanches e, cheio de bandeiras e com muita animação, festejou embaixo de chuva a continuidade do governo do PT. Espero a continuidade das políticas públicas e espero que o PT se comporte um pouco mais à esquerda para que não aconteça um aperto desse tamanho de novo. A gente sabia que a disputa ia ser acirrada, mas também a gente tinha certeza da vitória. O Brasil não pode retroceder. As pessoas tinham certeza que Dilma era a melhor opção que o Brasil. E é óbvio que agora no próximo mandato nós temos que avançar. O Brasil quer mais. Foi dada as condições, a base para um grande Brasil. Agora nós temos que discutir questões importantes, como a reforma política, a democratização dos meios de comunicação, a estrutura, a estruturação do país. Mas esse é o caminho certo. O vereador Flávio Faria se misturou as bandeiras e ressaltou a responsabilidade que vem com a reeleição. Nós entendemos que aumenta a responsabilidade e os desafios no sentido de honrar cada vez mais essa garantia que foi otorgada pelo povo brasileiro ao PT para administrar o Brasil por mais quatro anos. Passada a euforia da comemoração, na manhã desta segunda-feira, o prefeito Luiz Educarmo Lourenço destacou o alinhamento que agora Poços de Caldas passa a ter com o Estado e o governo federal. É um passo a mais, né? Eu acho que a gente ganha, sim, porque estamos aliados aos dois governos agora. A gente tem uma entrada muito mais forte, a gente tem uma condição de conversa muito melhor. E, logicamente, aliado a isso, que nós tivemos o problema de não ter elegido nenhum deputado da casa de Poços de Caldas, então eu acho que isso acaba fazendo um balanço positivo, né? Quer dizer, lógico que não substitui, mas faz um balanço melhor, melhor o balanço positivo para que a gente possa ter mais acesso e levar os nossos projetos.